Feche os olhos! Feche os olhos! Feche os olhos! Não serão incrédulos! Não serão incrédulos! Não serão incrédulos! Não serão incrédulos! Eu pensei que tivesse que começar, pastor. Feche os olhos! E a família? Boa noite, família. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não importa onde tu estás. Saúde, irmão, com a Pai e do Senhor. Essa é a dica que as pessoas falam sempre, né? E dicas que os pastores gostam muito. Quando o pastor quer ficar rico, te fala sempre assim. Que dá mais, recebe mais. Aí você faz toda a contribuição. Mas eu curto. Eu pertenço a uma igreja espiritual. Quem pertence a igreja espiritual sabe. Aquela igreja que os irmãos veem um espírito. Do nada, o irmão fica falando. Moisés está aqui. Assim, do nada mesmo. Conversar com ele. Moisés está aqui. Aquela igreja aqui. Aí você faz pensar que Deus é fotógrafo. Vai falar assim. Deus vai revelar algo para ti. Você não percebe esse tipo de mundo como é que é? Mas nós estamos lá. Pertencemos à igreja. E o que é bom na igreja é o quê, mano? É que na igreja tem sempre aqueles que vão lá para adorar a Deus. O Espírito tem a verdade. E tem aqueles que vão para se exibir. Aqueles que vão para se exibir são aqueles irmãos que controlam o bom sapato dos outros. Vê se esse mal aqui. Deus também não é assim bem desorganizado. Vê se esse sapato. E tem mesmo... E tem mesmo irmão... Irmão... Esquece que está ofendendo a igreja. Ele vai botar do pão no pastore. E qual é o quê? Não sei se combina que todo protocolo tem que ter sapato assim. Tipo... Na igreja parece que combina. A gente se escolhe... Esse irmão aqui dá para ser protocolo. O irmão que dá para ser protocolo... O físico dele... Ele tipo... Pausa um boi assim. Andam um boi assim a controlar as crianças. Cheio. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Eu estava assim na igreja... Porque em Bíblia... Você tem que saber controlar. Eu estou nervoso. Você não pode pregar nervoso. Eu ouvi um pastor... A Bíblia diz em Gênesis 319 do Sul. Que do sol do teu rosto comerás o teu pão. É bíblico. Que do sol do teu rosto comerás o teu pão. Mas o pastore... Não sei se estava pregando nervoso. Falou assim. Nós sabemos que... Que do sol do teu pão comerás o teu rosto. E todos os irmãos começaram... Começaram a se ver. Começaram a se ver. Não vou comer meu rosto. Eu como o pão ou como o rosto? Mas a Bíblia é uma faca de dois gumes. Falam assim. A capa é preta. Por quê? Porque preta é a escuridão. Preta é a maldição. Preta é o caminho obscuro. Que a pessoa pode cair caso não cumprir com a Palavra de Deus. Branco é a parte da paz. É a parte que te leva à salvação caso tu cumpras com a Palavra de Deus. É assim que eu falo para a Bíblia. Só que dentro da própria Bíblia tem uma boa de rasteira. E a Bíblia tem uma parte que fala assim. Deus virá como um ladrão. Essa parte depois da Bíblia vai dar um like. Deus virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês, nem o momento que Deus vai vir. Mano, eu vou dar um conselho. Isso quer dizer. Se um dia vir um ladrão, não estou com o bico. Tiver a vir roubar, não lhes batem. Às vezes é Deus que está a vir. Lhe atendem bem, lhe recebem bem. Porque senão vocês vão bater Deus. Vão bater Deus pela segunda vez. Porque a primeira vez já veio. Deram, correu. Você pode lhe bater. E outro irmão costuma dizer, mano, nós criticamos a tua Judas. Judas não é culpado. Aquilo é uma peça teatral que foi escrita lá no céu. Que cada um tinha um papel para fazer. E o Judas calhou com o papel de mim que vai trair Jesus. E isso aqui é bíblico, mano. Jesus começou o seu ministério com 30. Depois de três anos, 33, foi apetrejado morto. O 30 que ele começou com ele, foi o 30 que foi traído por ele. Porque lhe traíram por 30 moedas de prata. 30. É bíblico, sim. É pelo 30. E é mesmo 30 que se você não faz filho, te falam que você é um barraco. 30. Número de Cristo. Número de Cristo. 30. Eu fiquei mal. Mas o evangelho eu fiz. Aconselho a todo o pessoal que segue a palavra de Deus, mano. Continuam. Porque a porta do céu é estreita. Nem a porta do céu é estreita. Isso quer dizer que os gorduchos talvez não conseguem entrar no céu. Irmãos, que vão para o inferno. Mas também tem uma costuma dizer, mano, tem todo mundo que acompanha a Bíblia e sabe conforme se vive. Ela está bem consciente onde vai ser o lugar dele. Deve julgar. Deus não vai ter muito trabalho. Vai ter mesmo quando Deus vai estar ali em frente e falar assim. Julgamento. O céu está aqui. O inferno está aqui. Vai ter mesmo que vai vir assim. Inferno. Sem Deus lhe falar, vai aqui ou vai ali. Deus me quer o azar. Porque nós sabemos as nossas obras. Você vai estar se vendo por causa assim. Pá. Na fila, mano. Fila bem grande. Que vai deixar a surpresa desse mambo. Pastor fulano. Ei. Cota, está aí mesmo assim no inferno. Cheio. É. No céu. Está abasado. Você vê os cientistas da tua banda. Tudo pela bancada. Vamos entrar no céu. Aí ele canta. Aquele que me criou. Dos céus e a terra. Está aí no inferno. Estão ali falando. Estão aqui tuas drogas. Leva. Não vai correr. Família. Família, então. Fiquem atentos. Esse é o foi. Quem? Tem muita coisa que ele brilha em português. Eu sou pastor diferente. Do que como? Entra. Vivaldo. Como é que é, irmão? Como é que é? Tranquilo, né? É. Estou comigo. Eu vou abrir a igreja. Não. Claro. Fazer um ensaio básico. Vou abrir a igreja. Não. Não fazia isso. Você tem uma cama. Tu é a pupura. Tu é a pintura. Uma coisa não tem a ver com a outra. A pupura do minha diz. Da de César quer de César. De Deus quer de Deus. Mano é o seguinte. Vou saber de sério. Eu já dei currículo em uma da imprensa. Aí também é verdadeiro. Não tem como. O tempo parece ser um bicho. Tá vendo? Ainda bem que você veja. É o espírito que te chamou. É o espírito. É o seguinte. Você tem que ser o I da Comina. Tá vendo por quê? É isso aí que é a nova igreja. Não todo mundo lá é espírito de verdade, não. Deus existe, sim. Deus existe. É uma realidade. Mas nem todo mundo na igreja andaria de verdade. Tem uns meninos que são um milagre de ensaio. Quando falavam assim. O irmão está aqui. Você tem que guiar. Ele está aqui. Tira isso que acabou porra. Chegou até essa de riqueza de riqueza. Eu tenho que passar um bicho pra funcionar. Não, vamos fazer com o meu Will. Olha. Eu tenho um mudo. Ele já está passando. Tem muito sofrimento. Sério? E olha. Vou lhe pegar pra trazer. Ele vai ser a estreia. A estreia pra começar. Tá bom. Mas você tem que ficar de tempo. Quando você vai chegar aqui tem que fazer tempo. Você não... Eu vou arrependido. Sabe? Eu não vou dar conta que você é morrado. Não vai grata. Você é morro do milagre. Se for fazer da elegeada, eu posso fazer da elegeada. Eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar. Vou te arrumar. Your friend and your child. Vou te arrumar. Ah, é um cara. Começamos. Eu vou te arrumar. Você tem nada. Você tem nada. Ele tem nada. Ele tem nada. Ele tem nada. Vamos Whiteiro. A igreja que é que tem a é ver, filho? Para mim? Sim. Você é profeta? Sim, pai. Você tem nada a reaparecer. Não gosto desse cara, por favor. Fica para esse lado. Estou ativando a visão? Sou eu mesmo, papá. Estou ativando a visão? Sou eu. Tu és Domingo Cristóvão? Não, eu sou Jaime Teca, papá. Ah, Jaime Teca. Na visão, Jaime Teca é tradução Domingo Cristóvão. Amém, pastor. Está no mesmo? Amém. Deus tem um propósito para contigo. Amém. Deus, de um tempo a essa parte, Ele tem feito coisas maravilhosas na vida. Alguns espírito imundo têm vindo neste lugar. Espírito, saia deste corpo! Amém, pastor? Amém? Profetiza o seu papá. Hum. Eu senti. Estou ativando a visão. Tu és um homem grande. Não sou eu, papá. Tu és um homem. Tu és um homem. Tu podes fazer coisas grandes. Tu tens a ser perseguido a tua cunhada. Mulher do teu irmão. Tua cunhada. Ela está te atormentar a vida. Pastor. Sim. Eu não dou irmão. Entende? Não, eu não dou irmão. Hum. Espírito do tipo tá aqui, pastor. Não. O espírito me diz que se não é você, é uma outra pessoa porque a visão é assim. Muitas das vezes o sonho mostra na outra cara e aconteça com outra pessoa. Amém, pastor. Amém. Ok. Profetiza. Mas eu tenho que dizer que tu podes. Porque Daniel na cova dos leões acreditou. Ele deu conta que na cova dos leões não tinha só leões. Ele saiu dali e fez outras coisas maravilhosas. Zadraque, Mesaque, Abednego na forneira de fogo. Aquele fogo enquanto eles ardiam eram três. Mas depois vinha mais um. Que é quem? O filho do homem estava também na forneira de fogo. Amém, pastor. Aquilo era muita espiritualidade porque Deus é grande. Deus é maior. Em Kinkongo. Em Lingarapha. Amã. Em Kinkongo. 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 Deus está acima de todas as coisas. Percebe, rapaz. Amém. Acredita mais em ti. Na visão tens um cargo grande que ainda não chegou nas tuas mãos. Minha pastora. Na visão. Ontem eu dormi assim. Exatamente. Isto faz parte da visão. Vem para te abençoar. Para joelhar, pastor. Joelha. Não. Feche os olhos. Eu fechei, pastor. Não pode falar aqui. Eu queria falar mal. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Olha a paz. Não, pastor. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Eu pensei que tinhas começado, pastor. Feche os olhos. Fechei, pastor. Eu posso te soltar na mão do nome de Jesus. Feche os olhos. Também, pastor. Não tem medo. Você está com ele. Com o nome do senhor. Que te abençoar. Que tão na minha casa. Ele sentia o que não está como o velho. Vai demorar, pastor. Relaxa, irmão. Relaxa. Temos paciência. A obra de Deus tem de ter paciência. Amém, pastor. Deus não gosta de filhos apressados. Estás abençoado. Amém. Não senti nada, pastor. Levanta. Nem tudo é para sentir. Não seja como Tomé. Não seja querido como Filipe. Acredita. Tu podes. Amém, pastor. Pode sair. Serás grande. Pastor, senti mesmo. O Espírito entrou. Este é a igreja verdadeira, a Arca de Noé. Chama-se Arca de Noé. Entra todo tipo de animais aqui dentro. Cão, porco, coelho. Por isso é que estás aqui como um carneiro. Amém, pastor. Pode sair. Obrigado, pastor. Não estás esquecendo nada? Não, não estou, pastor. Todos os problemas mesmo se acabaram. Não estou esquecendo mais nada. A Bíblia diz em Malaquias. Sim. Vos roubais o Senhor. Deixai o dízimo na casa do tesouro. E esta é a carne do tesouro. Ah, pastor. Estava esquecendo. Exatamente. Até quando, pastor? Para tudo. A Bíblia diz que todos vieram e deram suas ofertas. Mas apareceu uma senhora que tinha uma única moeda. E deu aquela moeda e Deus considerou como a melhor oferta. Foi aquela moeda dada pelaquela senhora. Se vai a pé. Dai um segundo o propósito do teu coração. Mas lembrais que quem dá mais recebe mais. Se vai a pé, pastor. A perna é feita por Deus. O melhor transporte que há é que Deus dá no homem. E as pernas. Amém, pastor. Jesus andava a pé de sinagoga a sinagoga. De Belém até a Judeia. De Cafarnaum até onde quer que seja. Sempre com as pernas. Confia nos teus pés. Amém, pastor. Os teus pés é uma benção. Eu também escutei. Eu andava muito, pastor. Ok. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Eu passei isso. Amém, pastor. Quem dá dólar? Recebe euro. Acredita. Amém, pastor. Está meado. Vou ligar na minha tia para a vida minha aqui amanhã, pastor. Esta é a arca de Noé. Entra todo tipo de animais. A tua tia, se ainda seja vaca, entra. Esta é a arca de Noé. Amém, pastor. O nome do pastor é? Profeta Starlete. Profeta Starlete. Starlete por quê? Porque é duro de estradar. O profeta que não estraga nada. Amém, pastor. Amanhã, pastor. E a minha família, bom dia. Boa tarde a todos que me assistem. Tanto faz a hora que você está em casa. Não importa. Você não tem dado? Põe o saldo de 200. Vai na página da banda IPAN de TV. Papai, meus irmãos, vocês que vão na igreja. Minhas irmãs, vocês que vão na igreja. Eu fico muito triste com algumas irmãs. Minhas irmãs que eu encontrei em casa. Está pegando a Bíblia. Eu acho que a única parte que ela gosta da Bíblia é só aquela parte do homem sagrado. E essa parte nem está na Bíblia. Isso nem está na Bíblia. Mas eu gosto do meu. Eu já fui ao Paraíso. Voltei. Não é fácil. Fui lá três vezes. E o Paraíso é uma banda muito fixe. Paraíso. Paraíso é uma banda mesmo muito fixe, mano. Vocês estão aqui todos os dias falando no Paraíso. Mas que me deu medo no Paraíso quando eu fui lá sozinho. Tenho que deixar meu telefone. Tenho que deixar meu telefone porque na minha casa do Paraíso eu sou uma mota. É verdade, meus irmãos. Estes pastores também que vão na igreja. Porque pastor burlador, você anota pastor burlador, pastor verdadeiro. Ele é o entanto na igreja. Oh! Sarabacicara. Oh! Sarabacora. Oh! Zambi. Oh! Saracassurabá. Ah! O pastor burlador você é dota rápido. Porque o pastor não está doente. As mamãs contribuição para fazer chegar o pastor. E quando o irmão não está doente, vamos olhar para o irmão Paulo. Oh! Mas o que se passa aí? O pastor é verdade. Porque não é fácil. Vocês irmãos e irmãs, vocês que vão na igreja. Ou estão a dizer, eu fui no Paraíso e voltei feliz. E eu sei que eu não vou mais no Paraíso porque o meu pecado está demais. Perdoaste 30 vezes 7. Eu já perdoaste 30 vezes 8. Até agora estou aqui. Isso é Bíblico. É Bíblico. Paraíso. Não. Ou se depender de mim eu não vou mais no Paraíso. Aqui tu mora bem. O meu pecado está aqui. Estou aqui nos zambadores, calembadores. O meu pecado está aqui. E no Paraíso tem muita gente. Vaz encontrar lá, Zé Du. Vaz encontrar na grelha. Está lá. O que está fazendo aqui no Paraíso? Pensa mesmo que governou 46 anos, cometeu, matou muita gente. Está no Paraíso, Pausado. Meu irmão, veste mais no Paraíso. Tem que ter cuidado. Lá se governei mal. Vou fazer o bis aqui. Só que ele dizia, viva Angola. Viva o inferno. Sou padrinho. Estou com uma filha do Naná. É sério, o Paraíso? É complicado. É complicado. É complicado. Vocês que estão aqui, não vão morrer no Paraíso. Cometeu seu pecado, fica aqui. Cometeu seu pecado, fica aqui. Se você rezar para ir no Paraíso, meu irmão, não vais queimar. Vão te molhar. Tempo de frio. Você fica se perguntando, mas vale me queimar. Tempo de frio, vai tirar água de gelo. Não importa o casaco que você meteu, não vai dar certo. Até o casaco vai vir válido. 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 Água. Não vou te mentir. Porque essa chuva que está caindo, isso não é chuva. Isso molhou o cuspe do anjo Serafim. Abraham. Isaac. Você te manda essa livra mesmo do Pedro. É aquele que traiu o Deus aqui então. Do Judas. É aquele que fala um dilúvio. É aquele que fala um dilúvio. Minha família aqui, Osvaldo Engomono. Muito obrigado a todos vocês. Chega na minha página do Facebook, WhatsApp, Osvaldo Engomono. E Pande TV, estou contigo. One. Ué. Passou, ué. Já saiu, passando. Mandeu o Kumbu? Ya, ué. Esqueci do Iki. Dá bem. Me dá uma olhada. Ya, acho que tem uma do Kumbu. Nossa. O meu companheiro está lento. Pega o meu pai. Qual é o teu pai? Oh, oh. Como é mesmo? Você fala isso o quê? Oh. Ué. Mas eu não me investi nada. Não me investi nada. Esse espírito que eu simulei aqui. Não. Só não te tocar. Se está meio que tá bom. Me toca, mas não cai. Não, dá soma o Kumbu. Me toca, mas não me toca. Vai cair. Me toca, mas eu vou cair. Vai não dar dinheiro. Assim, só te toquei, mas não assim caís. Tem que dar dinheiro de mulher. Pelo Kumbu. É o que falei, mas eu tenho que trazer aqui. Transpira aqui. Ser leite, ser leite, ser leite. Não, manda mensagem aqui. Eu vou te roubar. Não me dá o Kumbu. Não, não. Ui. Você tem que dar o Kumbu? Não. Você fez o quê? Vamos ser justos. Deus é justos. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Se você cair aqui, tem o que te pagueja dinheiro. Eu quis simulerem pelo Kumbu, porque ele buscou de ser meu primo. Tá bom. Também vou simular. Tá aqui. Se ele me perguntar, guarda fora aqui. Ele vai ficar bom. Acredita. Tem febre. Ah, tem febre. Não tem febre. Não tem febre. O mundo tem o dinheiro. O dinheiro é coisa do homem. É terra. Coisa terrena. Não, não tem coisa do mundo do dinheiro. Então, você não pode ir com nós. Vamos trazer mais ovelha aqui dentro. Temos que ter mais ovelha, né? Pergunte o quê? Quanto quente. Quanto quente. Não pode ver, você é que você é invejoso. Não, tá ligado. Não, tá ligado assim. Não, tá ligado assim, não. Não, tá ligado assim, não. Você é invejoso? Não, tá ligado assim. Não. O que é grosso? O que é grosso cliente? Ah, sim? O que é esse moleque? No carro? Igual não costuma lutar carros sem carro ficaixo, sem carro ficaixo. E eu não pago ninguém. Só uma pessoa. Mano, nós queremos fazer igreja. Acredita no futuro. Você vai ser tesoureiro da igreja também. Acredita. Vamos comprar câmeras grandes para não fazer culto assim de libertação. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não vou gastar. Não, não vou gastar. Não vou gastar. Vou pegar outro irmão. Vê se fosse outro irmão. Força aí, irmão. Você vai ficar aqui esperando. Cê é? Cê é? Cê é? Cê é maluco. Não vou gastar. Vou mandar uma e-mail. Chega. Cê é? 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 Sério, pastora. E Jesus lá no céu, Jesus olha no pai dele e fala, papai, você é quem? Deus fala, eu também não lhe conheço. Esse malvo tá muito mal, as coisas tão muito estranhas. E a minha avó, a minha avó morreu, eu sacrifiquei a minha avó pra ter sucesso na comédia, eu estou aqui, não estou a ter sucesso. E a minha avó era muito religiosa, o sonho dele era que o Grupo Coral fosse cantar no óbito dela. Depois de morrer, o Grupo Coral fosse cantar no funeral dela. Só que na igreja da minha avó paga-se propina. E a minha avó tinha um boi de dívida. E o Grupo Coral não podia cantar sem nós pagar as dívidas. Nós reunimos a família toda, falamos, a minha avó já morreu mesmo, é o sonho da avó, então temos que fazer alguma coisa. Então decidimos enterrar uma avó mesmo só assim. Enterramos a avó assim, nós nos metemos a cantar, pisar satanás, pisar satanás. Satanás nos olhou, satanás disse, tem que pisar o Jaime que sacrificou a avó, eu não. Família, eu sou o Jaime Teca. Continuem ligado aí, PandeTV, sigam as minhas páginas, Facebook, Jaime Teca, meu canal do YouTube, Jaime Teca. É nóis! Woo! Woo! Woo!